A Kay, ou Kai, 43, foi cortar pimenta e se deu mal. Fui fazer geleia de pimenta e depois de cortar duas pimentas, dedo de moça, quase que eu perco os dedos de moça, ardeu mais do que se eu tivesse queimado e ficou ardendo por umas duas horas. O que eu fiz de errado? Rita, help! Quando você for usar pimenta, dedo de moça, ou qualquer outra pimenta, primeira coisa, veio aquele aroma, assim, bem forte, você sabe que tá ardida. Então, olha, cortou, usa a faquinha pra tirar a semente, vira com a casca pra cima pra colocar a mão e cortar o restante da pimenta. São essas coisas que eu posso te dizer. Ou, se você quiser, você coloca aquela luvinha, não é, Grey's Anatomy? E vai lá cortar a sua pimentinha, assim você não corre o risco de queimar as suas mãos. Agora, o pior de tudo, minha filha, e isso eu sempre falo, toda vez que eu uso pimenta, seja no Cozinha Prática, nas receitas do panelinha, é o seguinte, pelo amor de Deus, cortou pimenta, lavou bem as mãos. Vai que você resolve coçar o olho, botar o dedo no nariz, ferrou, minha filha, porque daí vai queimar mesmo.